Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 9 de maio de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro nesta tarde para repercutirmos aqui com o nosso time, um mercado financeiro que segue animado, bolsa subindo 1,25 nesse momento, 107.368 pontos, quarto dia consecutivo de alta, depois de todas aquelas idas e vindas do mercado financeiro, quatro dias consecutivos de alta, o investidor mostrando esse apetite ao risco em dia de apresentação da ata do Comitê de Política Monetária, quando o Banco Central divulgou o documento, onde traz argumentos, faz análises de toda a conjuntura que foi levada em consideração para a manutenção da taxa de juros em 13,75% na última quarta-feira. Interessante que a ata vem repetindo o que foi trazido no comunicado e também algumas frases que Roberto Campos Neto vem dizendo nas suas últimas entrevistas, nas últimas declarações públicas, principalmente que não existe uma relação mecânica entre política monetária e o arcabouço fiscal. Fala também na ata que política monetária no momento requer serenidade e paciência para incorporar as defasagens e também o controle da inflação e que o Comitê de Política Monetária vai seguir acompanhando a tramitação e a implementação do arcabouço fiscal que está andando na Câmara dos Deputados. Falando em arcabouço fiscal, agora há pouco o relator do projeto na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, diz que tem a intenção de apresentar o seu relatório, o texto do arcabouço fiscal, já na próxima quinta-feira, porque existe a possibilidade do presidente da Câmara, Arthur Lira, já colocar para votação na Câmara na próxima terça-feira. E aí, está só aguardando Arthur Lira voltar lá dos Estados Unidos e falar que vai mesmo colocar para votar na terça-feira para que esse relatório seja apresentado na próxima quinta-feira. Tem também informações sobre a ministra Simone Tebet, porque ela participou de uma sessão conjunta da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional no Senado e falou um pouco a respeito de arcabouço fiscal, falou sobre reforma tributária e falou também sobre o cenário da política monetária, falou sobre juros, principalmente falando que o país precisa estabilizar a dívida pública para que o Banco Central possa, sim, fazer esse movimento de redução de juros, porque com juros elevados o Brasil não vai crescer. Tebet ainda falou sobre o processo inflacionário aqui no Brasil, sobre a inflação, ela disse que a inflação deve vir um pouco menor do que o esperado no IPCA de sexta-feira, falou teremos uma surpresa. Primeiras falas aí de Simone Tebet, posteriormente ela tratou de dizer que não existe nenhum tipo de informação privilegiada, que não recebe informações antes da hora, mas diz que fala baseada em projeções, citando inclusive o boletim Focus, que nessa semana indicou uma leve redução das expectativas de inflação. diz ainda o seguinte, que vai ter uma boa surpresa no dado que vai ser divulgado na próxima sexta-feira e que não temos mais inflação de demanda. Será que é isso que vai aparecer no dado de sexta-feira? Será que pelo menos uma parte da inflação de demanda já foi deixada para trás e vai ser sinalizado isso no próximo IPCA? Bom, é isso que vamos saber, conversando aqui com o time que já está preparado para repercutir os principais destaques dessa terça-feira, Alangani, Alexandre Cabral já por aqui, muito boa tarde para vocês, boa tarde Alangani. Boa tarde Filipão, dia de ata do Copom sempre é um dia agitado. Sempre um dia agitado, Alangani, sempre um dia agitado. Muito boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde, boa tarde, tranquilo? Tudo em ordem. Muito de paz. Muito agitado. Ata do Copom, né? O que estava movimentando as expectativas do mercado até as oito horas da manhã, pelo menos todo mundo querendo saber qual o tom dessa ata. E, Alangani, você viu a ata mais pesada, mais rockish, mais dovish, ou nem lá nem cá, segue o baile? Eu acho que muito parecida com a anterior, muito parecida com o comunicado, eu não vi nenhuma mudança. A única mudança que eu percebi foi já no comunicado, e aí essa ata apenas confirmou o comunicado, em relação às expectativas inflacionárias. O Banco Central tem falado muito da desancoragem das expectativas de inflação, preocupado com isso, trouxe até uma melhora no cenário fiscal, reconheceu o avanço do governo na parte fiscal, embora persista uma desconfiança ainda de como sairá do Congresso Nacional, e aí mais do mesmo, quer dizer, desaceleração das commodities, do lado benigno da inflação, desaceleração das commodities, redução dos preços no atacado, deflação, desaceleração inflacionária, e aí do lado que preocupa, e desaceleração do mercado de crédito também, ele falou isso. Agora, do lado que preocupa, maior persistência da inflação global, ele fala disso, e desancoragem das expectativas e a incerteza fiscal em relação ao arcabouço, como é que ele vai sair do Congresso, né? Então, eu não vi muitas novidades, não ao ponto, assim, de mudar o cenário, entendeu? Eu acho que está todo mundo meio nessa dúvida ainda, todo mundo fala em segundo semestre, mas quando no segundo semestre, né? Também? Mais do mesmo. E aí, Cabral, como que você avalia? Eu só gosto de ver a ata, quando eu pegar a ata e botar uma do lado da outra, pra ver o que mudou de discurso. Como eu não fiz isso, eu não consigo opinar muito sobre o que saiu dessa ata, tá? Porque pegar a anterior, primeiro parágrafo, mudou discurso? Segundo parágrafo, mudou discurso? Dá um trabalho, assim, um pouco grande, mas a melhor forma pra mim de interpretar a ata é o que que ele mudou de discurso de um período pro outro. Então, eu não consigo ajudar tanto. O que eu quero ajudar é no negócio aqui, se puder compartilhar a tela. Cabral. Eu pedi já, eu já tinha falado que... Vamos lá. Entendi. Então, vamos indo, então, né? Vamos seguindo aqui. Quando tiver ok, aí a gente fala, porque sempre demora um tempinho, né? As coisas acabam não sendo assim, de uma hora para a outra. Vamos lá, então. Tem a tela. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é a inflação de serviços pelo Focus. Se você pegar a inflação de serviços desse ano, da última reunião para cá, ela saiu de 6,20 para 6,13. Pô, ela mudou 0,07 em um mês. Não esquecendo que o teto desse ano é 4,75. Para ano que vem, esse número piorou. Era 4,87 na última ata, na divulgação da última ata, há seis semanas atrás. E agora é 4,89. Não esquecendo que o teto ano que vem é 4,5. Se nada mudar no CMN. O que melhorou um pouco foi para 2025, que saiu de 4,30 para 4,16. Então, eu não vi, assim, totalmente o que foi falado na ata hoje. Mas não tem notícia tão boa, assim, não. A queda foi muito residual para esse ano, para 45 dias, na inflação de serviços e uma piora para o ano que vem. Então, eu não consigo ver uma melhora tão cedo para essa queda de juros, tá? De verdade. A não ser que o IPCA comece a surpreender positivamente. Mas o Caged e o PNAD, eu acho que não vão deixar o IPCA surpreender positivamente para frente, tá? Então, é isso aqui que eu queria mostrar. Na verdade, entre cupons, mas especificamente entre as atas. Então, entre terça com terça. Pegava terça de um dia com a terça do outro. O Banco Central, o que ele faz? Ele pega o Focus, apesar de ser semanal, ele divulga uma base diária. Ele joga, como se fosse uma interpolação inflacionária. Ele joga o IPCA para segunda, o Focus para segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, comparando a outra terça com hoje, foi uma melhora, mas não foi nada, assim, que dê para mudar discurso, não. Podemos dizer, não subir, mas cair, continuam nos enxergando. É, manteve aquela percepção, né, de que, embora menos provável, pode voltar com o ciclo de aperto monetário. E isso acabou, a gente acabou discutindo isso na semana passada, né, que talvez não necessitasse essa manutenção dessa frase, mas foi um tema discutido ali, né. Até mesmo porque diz que esse processo desinflacionário está sendo mais lento do que o esperado, né, que poderia estar num ritmo um pouco mais... É, agora, você vê, por exemplo, a Bolsa sobe hoje, né. Eu acho que se o mercado tivesse precificado algo, lógico, tem N variáveis, mas se fosse algo que, olha, certeza que vai subir os juros, vai... Foi uma ata muito pessimista, acho que a Bolsa não estaria reagindo positivamente no dia de hoje. Não sei se é o fator que está fazendo a Bolsa subir, mas se a ata fosse muito pesada, certamente eu acho que a Bolsa cairia hoje, entendeu? Quando eu tenho que piorar de seis semanas para cá, poderia ter o que melhorar, se ele pode ter mantido a ata igual, mas piorar não piorou nada nessas últimas seis semanas. Também acho que não. Você acha que o movimento de curva de juros pode estar refletindo isso e a Bolsa é uma coisa mais focada em micro aqui no Brasil? A curva de juros ontem foi galipo do puro, né? Foi. A curva de hoje está doida. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho no meio. Sobe na curta, cai no meio, sobe na longa, mas tudo tão zero nada. que não dá nem para fazer assim muito 001, 002, 003, mudança da segunda casa para frente. Então, não tem preço aí. É o famoso mercado negociando, mas não dá nem para considerar essa alta e essa baixa. que é, bom, o dei mais líquido, o dei mais líquido, cadê? Quantidade de negócios. Quantidade de negócios... O dei mais líquido está o juli 23, não está? Espera aí, tem algo errado aqui. Quantidade de negócios, 382 mil, janeiro 25. janeiro 25 ontem tinha fechado a 11,69. Está saindo a 1,72. 0,03. Não é nada, literalmente nada. Então, o dei hoje está indiferente. Falou, ah, não atrapalha nem ajuda, toca o barco. Pode ser que esse mercado mude daqui a 15 minutos, né? É, daqui a pouquinho o Gabriel Galípolo vai fazer um... vai dar uma entrevista para a mesa de comunicação. Claro que a gente vai ficar de olho aqui para ver se a gente consegue fazer essa transmissão. Mas, enquanto isso, a gente segue nessa expectativa. Por isso que o Cabral falou que daqui a 15 minutos pode mudar essa percepção, inclusive, da curva de juros. É interessante, né? Falei um pouquinho mais lá no começo que essa... a ata trouxe mais uma vez, né? Algumas falas já batidas e reafirmadas por Campos Neto e também no comunicado, né? O comitê afirmou que a apresentação da proposta de enquadramento fiscal reduziu em parte a certeza decorrente da política fiscal. Repetiu, inclusive, três vezes que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do quadro fiscal. Quando diz que essa proposta de enquadramento reduziu em parte a incerteza é aquela discussão de aceno, né? Para, olha, vocês estão tentando fazer a parte mais para a equipe econômica do governo. Vocês estão fazendo a parte de vocês, estão buscando alternativas para reduzir esse risco fiscal, para fazer sinalizações ao mercado, demonstrações ao mercado. Vocês acham que isso, destacar isso é importante na ata e também na reunião? É, destacar que não faz preço. Eu digo tipo, ah, para não enxergar para a Tébito e o pessoal não me enxergar a pôr do saco, eu vou lá e coloco essa linha, mas não estou nem aí para esse parágrafo. Escreve aí, pega o estagiário e escreve aí para mim. É uma forma de se blindar e não ter dor de cabeça, porque ele bota o emparte ali. Quer dizer, ele está falando assim, olha, não vai cair o juro só porque vocês melhoraram o fiscal. Por quê? Porque a inflação está ligada a um processo monetário, está certo? Agora, o fiscal pode piorar. Então, quando ele diz assim, não há uma relação mecânica, não existe uma relação direta, não é o primeiro fator. mas é uma variável que influencia, não é a principal, isso que ele quer dizer, não é a principal variável que vai influenciar na inflação, mas pode ter também um efeito secundário. Então, faça a sua parte, não atrapalhe, a gente aqui cuida da nossa parte enxugando liquidez, que é subir taxa de juros ou manter os juros em um patamar elevado, que a inflação vai começar a ceder. Agora, se você não fizer a sua parte, ou seja, continuar aumentando o gasto, aí pode piorar. Acho que é mais nesse sentido, entendeu? Só um dado curioso, ontem, o fechamento de ontem do mercado indicava a meta Selic a 12,25 no final do ano. Nesse momento, 2,18 da tarde, indica a 12,5. O quê? A meta Selic final do ano. Quanto? 12,25. Na curva? É. Qual? Final do ano? Isso. E para o agosto, Cabral? Agosto, setembro, cai 0,25 e cada. Aí o mercado está doido, põe o cara de meio de novembro e volta 0,25 de dezembro. Quer dizer, a curva não está 100% confiável, não. Mas é o que estava indicando aqui, 12,5, o mesmo a taxa que estava dia 4. Mas qualquer 0,0, nada para cima ou para baixo, isso vira 12,25 também. Porque está bem assim no limite do 12 mil. Então, e a liquidez do 12 está com um cara que não está grande, maluco. Olha, 18 mil negócios, 23 mil, não está tão grande não. O mercado está famoso, não sei o que precificar mais na curva de juros, vou ficar olhando. Olha, janeiro 25, 23 mil negócios, isso dá o dobro, dá 40 mil. E não vai dar 17 mil até 6 horas da tarde. Não vale, porque o mercado depois do ajuste 4,5, ele cai muito. A não ser que tenha uma notícia. Aí outra história, se eu não tiver, mercado de juros de 5 às 6 é morto, maluco. Isso aí é um outro preço só. Ainda sobre a ata do Copom, eu li algumas repercussões aqui, o pessoal falando mais ou menos em linha aí o que vocês estão comentando. Tem uma repercussão aqui, inclusive do Tony Volpon, falando sobre o seguinte, que o Copom reconheceu que a proposta do governo mudou o cenário fiscal, mas o Focus acabou não mudando as expectativas e suas perspectivas. Então, o Comitê de Política Monetária manteve a sua percepção. E ele até dá uma provocada, falando assim, foi esse tipo de raciocínio que levou a Selic de 2%, porque o Banco Central segue tratando as expectativas do Focus como se essa hipótese aí fosse real. o que acabou mostrando que muitas vezes o Focus acaba se equivocando nas suas expectativas. Então, como que vocês avaliam essa... É uma fala um pouco mais contrária a essa percepção de que o Banco Central está nesse caminho, mas que o correto, como que vocês veem esse contraditório aí? Você sabe a impressão que eu tenho que essa frase no Banco Central de a melhoria do arcabouço, trouxe alguma melhora? É assim, reconheço aí que você fez a sua parte, mas no fundo, no fundo, o Banco Central compra a versão do mercado, que foi um arcabouço muito... Só que ele não fala isso. Ele não fala para não tomar confusão. Para não tomar confusão, entendeu? E piora para ele o dia a dia, entendeu? Então, eu acho que o Banco Central tem a mesma cabeça do mercado financeiro. Ele muda a frase, mas não muda o discurso de juros. É, exatamente. Muda a frase, não muda o discurso, não muda a postura. Eu te agradei, mas na prática eu não fiz nada. Não muda o juro. Ele meio que segue com a mesma postura, com a mesma ideia, mas muda a forma de falar da mesma ideia. Exatamente. Então, ele fala, está ok, sabe aquela coisa educada para você não comprar briga, a pessoa pergunta, estou bonito? Está bonito. Está feio para caramba. Está feio, está bonita. Ficou bom o cabelo? Ficou bom. Mas, na verdade, ele não quer comprar briga. E aí, é um arcabouço que o mercado não fez preço. não fez preço no sentido, no relatório Focus, de fato, reduzir a inflação. Também não pica porque ele foi um arcabouço razoável. Então, nem para cima, nem para baixo. Posso responder o chat? Pode, claro. César Gomes, Robertinho Bolsomito, precisa desenhar, o cara, ele pode ser até Bolsomito, mas que Bolsomito subiria os juros a quase 14% na véspera da eleição? César. Exatamente. Que Bolsomito faria isso, maluco? O cara jogou os juros a 14% em agosto, a eleição foi 40 dias depois. Ele pode ser bolsonista? Pode, mas ele não trabalhou como um Bolsomito na hora da inflação, senão ele não jogaria os juros a 14%. Deixaria os juros que fosse, assumir esse lula e falar, não quero, tchau, problema é teu, a rabuda está contigo. Não, ele foi lá e jogou a 14%. Mas se tem aquele tempo de até fazer efeito, mandou nada de subir o juros. Mas aí já tem a notícia, pô, já tem a notícia. Na hora que começa a subir, já a oposição já começa, aí ó, está subindo o juros. Bom, o nosso amigo, que o Cabral adora, explora muito bem esse discurso, está subindo, dinheiro para banqueiro, né, proto-facismo. Ele sumiu, ele sumiu. É sério, o irmão dele fez o quadro lá, mas para mim ele está morto. Morto que eu digo, eu não vejo na imprensa, eu digo que tem uns dois meses. deve estar lá. Você tem visto? Não. Nada? Deve estar em Jericoacoara. Nada, mas nada. Só o irmão dele lá com o quadro e mais nada. É, mas esse discurso aí pega mal para o eleitor, né, embora, correto, tecnicamente demora para fazer efeito. Porque demora, nenhum sente o efeito imediato. Mas para o eleitor aí, está subindo juros. O efeito está sendo sentido. Para a propaganda é ótimo, né, esse discurso. Para a propaganda política, né, se subir juros, está vendo, subiu juros, né, está subindo juros. Está prejudicando o povo. É, tem sempre as visões, né, e as narrativas. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo para a gente poder falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre tudo que está movimentando o mercado financeiro. Esse mercado que hoje segue ali em alta de mais de 1% pelo quarto dia consecutivo e destaque aí para a Natura, né, subindo 13,75%, coincidentemente ou não, o mesmo nível da taxa de juros aqui no Brasil neste momento. Mas é isso, a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo repercutindo um pouco mais das notícias do mercado, repercutindo um pouquinho mais de tudo o que está mexendo com o mercado. Continue com a gente. O cara que eu não sei, sei se ele está muito doidão. O cara que eu não sei, o cara que eu não sei, Onde vai ser e aí o cat risen o batons E aí depois vai... oicação eu não sei do que um gan还是 que euoor mais a Schweiz é mesmo que o driveway é um 받ou e o permitiu enșa teve Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market dessa terça-feira, 9 de maio de 2023, 2 horas e 29 minutos, ao vivo aqui, trazendo os principais destaques repercutidos aqui com o nosso time. Eu já quero falar com o Gani e com o Cabral sobre a participação da ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, na sessão conjunta das Comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional do Senado. A gente estava falando sobre toda essa questão envolvendo a ata do Copom, por conta, claro, da decisão da política monetária na semana passada. E aí a Simone Tebet diz que se não estabilizar a dívida pública, não vai ser possível baixar o juro. Com o juro elevado, o Brasil não vai crescer, o setor produtivo não consegue pegar crédito com juros de 13,75% ao ano. E o que me chamou a atenção foi justamente essa situação dela falando, se não estabilizar a dívida pública, não vai ser possível baixar o juro. A estabilização da dívida vai se dar por meio do arcabouço fiscal? Vai se dar por meio de mais arrecadação, de corte de gastos? Qual seria o caminho, o trajeto necessário para fazer essa estabilização aí, Elgani? Você tem alguns caminhos. Teria o caminho do corte de gastos, que não foi o caminho que o governo escolheu. Porque o superávit primário é a arrecadação menos os gastos, excluindo as despesas financeiras. E não basta ter o superávit primário, hoje, para a estabilização da dívida pública, teria que ser em torno de 2% do PIB. Ou seja, a gente está bem longe disso. Então, poderia ser via corte de gastos. Agora, uma outra saída seria o aumento da arrecadação. Você aumenta a arrecadação de duas maneiras. Ou o país cresce mais, que seria ótimo isso, porque daí não precisa aumentar a carga tributária, simplesmente aumentou a renda gerada no país. O país arrecada mais. Arrecadando mais, consegue não se endividar ou até, eventualmente, amortizar a dívida. Mas não precisa se endividar tanto. Então, esse é um caminho que também não dá para garantir. O terceiro caminho seria o aumento da arrecadação via aumento ou de imposto ou da eficiência tributária. Pegar lá, tem que pegar mesmo, tem que pegar sonegador, ou impostos, setores que não pagam, ou tem muito benefício, enfim. Agora, esse caminho, ele é mais incerto. Por quê? Porque a gente também não sabe se o aumento da carga tributária acaba desincentivando a produção. E aí, apesar do aumento da carga tributária, pode ter uma queda na atividade econômica. Mas ela está certa no diagnóstico. Agora, basta o governo colocar em prática. Eu sou amplamente a favor do corte de gastos. Por quê? Porque o corte de gastos, além de pegar na carne lá o problema das contas públicas, ele também sinalizaria para o mercado financeiro que o governo está fazendo a parte dele. Isso teria um efeito nas expectativas econômicas. Então, os empresários iam querer investir, ia cair prêmio de risco, entendeu? Então, poderia ter um duplo efeito. O corte de gastos, além de reduzir a despesa pública, poderia até aumentar a arrecadação, porque todo mundo ia ficar mais otimista, o país poderia crescer mais. Alexandre Cabral. Pensando no efeito na dívida, o que acontece? Se você consegue passar um arcabouço razoável, a curva longa cai. A curva longa caindo, você vai conseguir emitir dívida bem mais barata do que já estava no passado. Então, o custo da sua dívida cai. O custo da sua dívida cai, o valor presente do título sobe e você arrecada mais emitindo o mesmo título. Então, olha que coisa é doido. Se eu emitir um título de cinco anos hoje e daqui a três meses eu emitir um título de cinco anos. Cinco anos e cinco anos. Considerando que o mercado acalmou, a taxa que é menor, o PUA maior. Então, eu posso emitir menos, porque eu estou arrecadando mais nessa dívida. Então, isso a médio e longo prazo, isso cai a dívida pública. Então, um dos modos, além de tudo que eu concordo com o Gani, é toda essa história tem que fazer com que a curva de 25 para frente caia. Que é onde é que está a grande emissão da dívida. A curva de 25 para frente caindo, toda a dívida já vai ficando mais barata com o tempo, ela vai diminuindo. Além de aumentar a arrecadação, além disso tudo, quer dizer, coisas em paralelo, trabalhando juntos. Maravilha. Só a ver o leilão de hoje. Agora ou depois? Vamos para agora, já que você está falando. Só a ver o leilão de hoje. Pô, é o primeiro leilão do ano, primeiro, hoje foi IPCA, que todos os três foram abaixo de 6%. Não teve nenhum leilão esse ano até agora, sempre tinha alguém fora. Quer dizer, em janeiro e fevereiro estava todo mundo acima de 6%. A partir de março, a curtinha começou a cair. Então, esse foi o primeiro leilão que todos os três vencimentos, que eu não tenho agora, não tenho rápido de cor, mas eu tenho um Excel que me dá a resposta, 28,40 e 2060. Nós temos os juros para 2060 trabalhando abaixo de 6%. O volume não foi nada extraordinário, porque o caixa do Tesouro está bom, pelo último relatório, então dá para ele administrar a emissão de acordo mais associado a vencimento, não tem nada assim pesado vencendo por agora, e a taxa abaixo de 6%, então essa notícia é boa para caramba. Então, o Tébito está certo, se a economia ameaça andar, se o projeto funcionar tudo, esse título a gente pode voltar a ver a Aratombine, 3,5, 4. Pô, por que não? Quer dizer, só que a Aratombine foi na canetada. Eu espero que a Aratombine seja no sentido bom. Isso que eu ia falar. Esse juros vim para, vai, 4, 5%, não 6%. E foi, para mim, a melhor notícia foi, volume não foi nada demais, mas as 3 abaixo de 6%. Isso não acontecia há um bom tempo, tá? Há um bom tempo mesmo. E aí... É isso que eu queria falar do leilão, que segue com o raciocínio da Tébito. Dívida pública cai, se arrecada mais por título emitido, então eu posso emitir menos. Porque um título eu ganhava, sei lá, 750, agora eu ganho 800. Numa quantidade muito grande, eu posso diminuir 10% da minha emissão. Porque eu tenho uma diferença de 50 reais aqui. Então, 10 não dá, dá 8% da minha emissão. E isso numa bola de neve contínua toda terça e quinta, você naturalmente já diminui a dívida pública a médio e longo prazo com o fechamento da curva de juros. Então, Lira, todo o teu discurso lá dos Estados Unidos, que você tá cabeça, tá bom pra caramba, não tem uma frase sua nos Estados Unidos que eu não concordo até agora, transforme prática em Brasília, tá? O Brasil vai agradecer demais. Boa. É, Arthur, Lira tem falado bastante aí, né? E tem falado só coisa boa, maluco. Só sinais bons, né, pro... Eu tô assim, eu falo, esse não é Lira. Aí eu vou lá ver se ele mesmo tá falando, se não é dublado, se é um sósia, eu olho assim, aí compara a foto, vê se tem alguma marca, alguma coisa, vai que não faz. Você sabe que, assim, de certa forma, a gente não sabe se é o mesmo movimento, mas aconteceu algo muito curioso no governo Temer. Quando o Temer assumiu, o PMDB, ele tinha todo um histórico fisiológico, ele não tinha um histórico reformista, de reformas liberais. E, de repente, naquele governo, começou uma série de reformas mais liberais, mais pro-mercado, entre elas, o fim da TJLP, a diminuição do tamanho do BNDES, a reforma trabalhista, uma tentativa de passar a reforma da Previdência, a regra do teto, enfim. E todo mundo falou, mas como? Isso vai contra todas as previsões em relação ao PMDB. Talvez algo nesse sentido colira também, não sei. Talvez ele esteja gostando desse protagonismo junto ao mercado, de ser o aí, já que o governo não vai fazer a parte dele, o Congresso aqui vai fazer, eu quero ter esse protagonismo pra mim. Então, talvez, vamos ver, se ele começar a colocar em prática, pode virar essa figura, contrariando todas as expectativas, né? Porque até então ele é tido como centrão, fisiológico... E eu acho que ele já percebeu que o Lula está fraco no Congresso. Então, ele pode querer trepar em cima, dizer que a reforma foi dele, entendeu? Como ele viu que o Lula, semana passada, tomou duas pancadas. Então, ele fala, pô, se o Lula estiver tão fraco assim no Congresso, eu compro que a reforma é minha. E se é médio e longo prazo, pô, pode ser uma baita poder de barganha que ele vai ter na mão, entendeu? Então, uma questão que eu gostaria de colocar pra vocês é a seguinte, porque, na minha percepção, são duas coisas distintas, né? Em relação a governo e Congresso, executivo e legislativo. A primeira delas é um processo do marco do saneamento que foi construído pelo Congresso, junto com o governo anterior, e foi aprovado, certo? Isso aprovado pelo Congresso. Então, quando o Lula coloca um decreto pra fazer alterações, ele está querendo rever algo que o Congresso já debateu, já debruçou em cima e passou daquele jeito. Agora, o arcabouço fiscal é uma coisa que está sendo construída agora. É uma coisa nova, não é uma coisa antiga. Então, eu não sei se essa derrota foi imposta porque o governo quis mexer em algo que o Congresso já tinha feito, ou se o Congresso não está comprando o Lula, se não está apoiando de verdade o Lula, entendeu? Mas é a PM do Calabouca lá, fake news, censura. Então, mas isso aí também é uma coisa que divide situação e oposição, entendeu? Não é uma coisa construída junto, entendeu? Igual o próprio arcabouço ou uma reforma tributária. Então, eu fico pensando nessa divisão do Congresso que o Lula ajudou, né? Esteve junto com o Lira, com o Pacheco na hora da reeleição lá, né? Então, teoricamente, eles estão mais próximos. Hein, Gani? O que que você... É, teoricamente, porque assim... Não, o Lira na reeleição, ele estava com o Bolsonaro. O Lula ajudou ele. Não, não, na reeleição... Na reeleição do... Para a Câmara. Para a presidente da Câmara. Hum... Não, mas você tem razão nisso aí. É o seguinte... O que eu acho? Tanto o Lira quanto o Pacheco foram ali apoiados pelo Bolsonaro, né? Olha, estão com o Bolsonaro e tal, presidente das duas casas. Na prática, o que que aconteceu? O Pacheco começou a fazer uma espécie de oposição ao Bolsonaro. E o Lira ficou com ele. O Bolsonaro. Ficou com o Bolsonaro. Foi o centrão ali e tal, né? É... Com o Lula, o Lula teve o apoio dos dois, enfim. Mas, é... Me parece que hoje o Pacheco está muito mais próximo do Lula do que o Lira do Lula. Entendeu? Sim, o Pacheco está bem mais próximo do Lula. Mas próximo do Lula foi para a China. Tá, tá. Muito? É. Muito mais próximo. Mas, mesmo assim, o Pacheco comprou a ideia do Lira. Falou, ó, aqui no Senado vai passar toda a mudança feita na Câmara dos Deputados do saneamento. É, é isso aí. Isso aí. Mas ele está mais... Ele está mais pro Lula do que Lira. Mais pro Lula. Nesse momento, é bom frisar, 9 de maio, às 2h41. Isso, porque tudo pode mudar. Porque às 2h43 já pode ser outra coisa. Às 2h41. Sim. Não vou dizer segundos, não. Porque eu ainda vou dar uma esperança de segundos aí que tudo pode mudar. Agora, em relação a construir o arcabouço, enfim, o que eu acho é que talvez o que eles possam mudar é a possibilidade de criminalizar o presidente por não crime fiscal, né? e responsabilidade fiscal em caso de não cumprimento da meta do superávit primário e também talvez tirar algum outro setor, né? Pode ser melhorado. Mas não houve essa... Até agora eu não vi nenhuma mudança assim. O que vai mudar? É, não teve nada. Eu não escutei um debate, mano. É essa possibilidade. Vamos fazer o seguinte, a gente continua com essa conversa daqui a pouco, depois do intervalo comercial, inclusive a gente trazendo mais falas aí de tudo o que está acontecendo, tanto de Tebet quanto em relação ao próprio arcabouço fiscal que pode sim ser votado já na semana que vem. Você continua com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí BMC News. Informação que gera valor. Isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market dessa terça-feira, 9 de maio de 2023. Deixar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando, agradecendo, claro, a sua audiência, a seus comentários aqui, a gente lê todos os comentários, talvez não no ar, mas fora do ar. Lemos todos os comentários do Tiago Sena, Regis Andrade, Lucas Sonsim, Jus Aprender está por aqui, olha o MPK pedindo like por gentileza, sim, pessoal, like por gentileza. O Caio está por aqui, vou vender pneu de moto, é isso aí. Elson Assis também, o Tec Neon, o Will Délio, o Eliel Scott, o Rafael Botelho, a Tílio Felipe Neto, Elisa Muray, eu fazia tempo que eu não vi a Elisa Muray por aqui. Quem mais? O Regis Andrade, que não é aquele, é outro, ou aparece ser outro, falou para mandar um alô para o Nordeste, um alô para o Nordeste. O Jean Carlos Hoffman por aqui também, Projeto ao Mais, quem mais está por aqui conosco. O Júnior, o Rui das Neves, está por aqui também conosco. O Arbitrador, o Hélder, o Vanderlei Franco e todo mundo que está aqui conosco. O Leandro Freire, o Nilberto Rodrigues, o Hélder que já falei também. E pronto, cumpri a minha meta com o Peter Santano, o André Luiz e o Trader Vida Louca aqui também. Só lembrando, pessoal, a gente está quase nos 490 mil inscritos, faltam poucas pessoas para batermos aí os 490 mil inscritos. Então vocês, por gentileza, se inscrevam no canal, não se esqueçam também de acionar as notificações para sempre ficarem muito bem informados quando entrarmos no ar ou colocarmos, obviamente, algum conteúdo muito bacana aqui sempre para vocês. Seguindo aqui com o nosso BMC Market, vocês estavam falando a respeito do arcabouço fiscal e estávamos falando até sobre algumas falas do Arthur Lira, ele que está participando de congresso, de empresários lá nos Estados Unidos, falando que busca o texto do arcabouço fiscal perto da unanimidade dos votos da casa, que o arcabouço tem que ficar fora de qualquer discussão política, o congresso não é adversário do governo, mas também não é funcionário, e o decretos para modificar lei aprovada no congresso é um retrocesso. Olhando para o arcabouço fiscal, já que o deputado Cláudio Cajado, que é o relator do arcabouço fiscal, diz que espera que consiga entregar o texto até quinta-feira, caso Arthur Lira coloque para votar na terça-feira, a gente não viu muita movimentação a respeito de arcabouço. O que a gente vê é o arcabouço está dado, tem aquela apresentação do Ministério da Fazenda, tem aquelas entrevistas coletivas e alguns dados colocados ali, mas o relatório mesmo a gente não viu grandes discussões a respeito do que pode ter aí no arcabouço fiscal. Parece que vai vir em linha com o que foi apresentado. Parece. As duas possibilidades de mudança, ventiladas na imprensa, a gente conversava aqui nos bastidores, que tem vazado muito pouco, justamente a possibilidade de contingenciamento automático em caso de não cumprimento da regra de superávit primário, então já contingenciar despesas, e também a possibilidade de crime de responsabilidade do presidente, caso não se cumpra a meta de superávit primário. Talvez essas duas mudanças apenas, e o resto acho que fica como está. Também acho difícil porque você tem 13 setores que escapam da regra do teto de gastos. Lembrando que agora a regra do teto, o mínimo é a inflação mais 0,6, e o máximo é a inflação mais 2,5. Então, esses setores não seguem essa regra. Quer dizer, eles poderão ter um gasto maior do que a inflação, mais 2,5, por exemplo. Certo? Mas eu acho que isso é difícil mudar, até porque muitas dessas exceções já estavam na regra anterior, na regra do teto. Então, eu acho que essa é mais difícil mudar. Eu até comparei, mas é um juridiquês, vou te falar, se teve mais exceções ou não. Me parece que gastos com a Universidade Federal entrou, e antes era só Fundeb, mas não foi muito mais relevante. E aí, Cabral? Sem discussão pública... Nenhuma, não sei o que está acontecendo. A Dade falou que só votava ao arcabouço quando ele votasse do Japão. Ele votou no Japão domingo. Lida, teoricamente, está voltando entre amanhã e quarta. Mas e aí? Meu irmão, que maçon... Não, deixa eu ficar até quieto. Que segredo é esse que não escapa, meu irmão? Não sai nada, nada. Nada. A única coisa que eu vi foi do teto. Da punição, quer dizer, se você fizer algum problema, a punição que poderá acontecer, se vai ter punição, se vai ser uma cartinha. Se vai ser Dilma, se vai ser uma carta. O resto, eu não vi uma discussão de número. Se é 70, se é 2,5, se é 0,6. Se vai entrar, que setor não vai entrar. Começa quando? IPCA de 12 meses a partir de junho. Se vai até dezembro, eu não vi nada de discussão disso. Nada, nada, nada. Literalmente. Se alguém viu, por favor, nos indique. Eu não vi nada. Você viu? Não, não vi. E é justamente isso que a gente está... A gente está apreensivo aqui, porque não houve nada também de vazamento antes da apresentação pelo Ministério da Fazenda. Todo mundo ficava naquela coisa. Não, cadê? Cadê? Não tem discussão, ninguém vazou nada. Alinhado. E tinha reunião na Câmara, tinha reunião com o Senado, tinha reunião com líderes e todo mundo fechado ali nas conversas. Nem o pessoal que tem grandes fontes, lá em Brasília, conseguiu furar essa notícia. Você sabe quem era de rede social, isso daí é um case de sucesso, como manter a informação sob sigilo. Mas, de fato, a mesma coisa está acontecendo. Sem nenhum vazamento de como vai ser. Agora, será que é porque eles estão discutindo e não estão vazando, estão de boca fechada? Ou não estão discutindo? Não sei. Eu acho que, pô, segredo... Vai continuar segredo? É segredo isso, então? É, agora tinha que ser uma discussão. É, a comissão não está tendo comissão mista. Aquele rolo todo da comissão que ainda parou de falar de Pacheco, morreu, não está tendo comissão. Agora tinha que ser uma discussão aberta, entendeu? Pô, eu tenho saudade de uma época, Cabral, que isso... Eu vejo aí como caiu o nível, né? Em 2006, mais ou menos, eu trabalhava na MCM, você conhece? Aliás, na época que o Canchuque também trabalhava lá. E aí... Madeira ainda está lá. Leu uma coisa dele hoje, ontem. E aí, Cabral, ele te conhece? Ah, não sei se lembra. Não fala com ele, desde 2009. Não sei se lembra. Muito bom. Aí o... Eu cobri a política, né? Então eu ficava assistindo lá, ficava ligado à TV Senado e TV Câmara. Pô, os discursos na TV Senado, daqueles senadores, Jefferson Pérez, morreu, um outro, fugiu o nome agora, em relação, se tirava ou não a CPMF, era uma aula dos dois lados, né? Do porquê que deveria se manter a CPMF e do porquê que deveria tirar a CPMF. Assim, você ficava... Caramba, esse argumento é muito bom. Caramba, esse argumento é muito bom. Hoje, parece que essas discussões se empobreceram muito no debate público, né? Infelizmente, infelizmente. Boa. Estamos chegando aqui no finalzinho do BMC Market. Eu só queria que vocês comentassem rapidamente a ministra Simone Tebet falando de inflação, né? Ela falando, ó, a gente vai ter surpresa aí, sexta-feira o IBGE divulga o IPCA. Vamos ter surpresa. A inflação vai vir menor do que esperado. Depois, ela falou, olha, não tenho informações antes da hora, mas projeções, né? Citações e projeções do IPCA do boletim Fox. Acham mesmo? Vai vir desse nível de desaceleração no IPCA? Eu não sei dizer isso, eu sei dizer que se sair de desaceleração vai ficar uma pulga atrás da orelha eterna, né? Será que o IBGE, que historicamente, não tem tanta forma de vazar? Pelo menos, eu não lembro rápido aqui, vazou essa? Então, tipo assim, vai ficar uma pulga atrás da orelha monstro. Ah, que ela tá falando que não é no Fox, é no IBGE. Depois ela disse que foi no Fox. Mas que esse IPCA vai vir desacelerar, né? É. É uma frase ruim dela, pra falar a verdade, né? Porque já dá margem, tá vendo o que a gente tá discutindo? Já tá discutindo, né? Já dá margem, né? Ela pode falar, olha, sei lá, eu acredito que vai começar a perder força daqui pra frente, mas do jeito que ela falou... É questão de dizer uma frase, às vezes ela foi totalmente inocente, mas abriu o bico e quem é, né? O ministro, né, da fazenda, ligado à parte de economia. Se fosse o cara de esportes, ah, pô, deixa essa droga pra lá, mas o cara da economia fala isso, ah, esporte vai dar um a um jogo de hoje, dá um a um, opa, que droga é essa? É. Então, espero que venha um número bom e que isso não seja... Porque uma coisa, eu tenho certeza, vaza nos Estados Unidos. Irmão, e Ellen fala da inflação antes, que vem um pouco mais alta, mas o país tá bem, a inflação vem mais alta. Ela e Biden, várias vezes, ano passado, deram declaração de inflação. Eu acho que o CPI lá, os caras sabem antes. Porque vai acertar na casa do caixa-prego, alto e baixo, tá, maluco? Esse ano até que eles estão mudinhos, mas ano passado, dá uma gulgada aí. Você vai achar várias declarações da IEL e do Biden falando da inflação na véspera. Então, inflação de véspera, amanhã é dia de inflação lá e amanhã a gente... Sim, pior, amanhã 9h30, né? Amanhã a gente conversa sobre isso. Hoje, sem considerações finais, porque o tempo já tá estourado e eu preciso pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal. Obrigado pela audiência. Se inscreva no nosso canal. Eu vou falar até mais uma vez, pra que fique muito bem claro, muito bem pedido e solicitado. Se inscreva aqui no nosso canal pra você ficar sempre muito bem informado com tudo que acontece. Eu fico por aqui, volto amanhã. Abraço, tchau. 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 Tchau.